. . . . . . . . Tô louco. Não é pequeno não vi. Rapaz. é piauçudo, dando cabeçada, tira a sua varinha, rapaz, que é um sortudo, vai tirar, vai controlar ele, senão ele vai pôr ele, não pode ficar cegado, não tem rosco não, eu já peguei uns par de peixe aqui e não tinha, vou puxar a sua também, rapaz, ficou ruim, olha aí, o bandinho essa pescaria já tá ganha, é doido velho, quanto tempo ela ficou aqui? Ué, 10 minutos, tem que ficar? E é um piauçudo mesmo, ó, é, ó, escapou? Caralho, nossa, que bosta, sentiu o bicho, escapou, velho, vixi, você dá duas fisgadas no trem, não, mas ela não, vai pegar ela de novo, não, vamos soltar, soltar o, caralho, foi que você sentiu o peixe na, rapaz, se tenta não, foi que nem aquele dia, vou dar, só essa varinha sua aqui, ó, põe na frente, caramba, é duro que você dá uma, tem que dar duas fisgadas, né, é, duas mandadas, acontece, rapaz, não vai pegar ele ainda e ficou indo, se é piauçudo, não tá com duas varas no caranguejo, nenhum ele vai entrar, você já viu o jeito que tava dando cabeçado? é, ué, com certeza que era piauçudo, um tremzinho aqui, não é piauçudo não? ah, não, não é não, piauçudo é bem pequenininho, deixa eu olhar ele pra, traz pra filmar o C, vai ser, piauzinho 3, eu acho, ah, mas deu bom demais, na crise nós tá num frio desse, hihihi, deu nem tempo de eu trocar com o ronzozinho, é um gigante ou não é Andy? não é pequeno, é enorme, vamos ver, ô louco, dá medida e não dá? ó, aí ó, não deu bom demais rapaz, cê é doido, vou botar o bicho de onde eu viver, nem sei se tá aberto ou tal, ah, tá bom, bufão, chile, essa é a ondinha, o bicho não tá nem puxando os gramados hoje, ó, pegou um peixe aí, é doido, é doido, não, 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 tá filmando antes, tá bom, tá bom, é grande doido, como é que ele é puxando? ô, doido, ah, mas esse peixe é bonito, né Andy? é, olha aí, que peixe lindo, 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 cara, bonito, tá doido, piauzinho pra mim, vai levar ele pra você fazer um frito, Andy? ah, acho que esse daí eu não vou levar não, vai levar não, você tá? aham, tá cuidando do meu caranguejo ali, olha, deixa isso aí quieto, tá puxando? hã? tá, tá puxando do caranguejo, peraí, peraí que você pegou a minha perna, pegou a minha mão aqui, solta o bichinho, não, tá filmando, tá filmando, tá puxando? parece que tá puxando, tá, tá puxando sim, é como tá tendo essa marézinha, as ondas ficam batendo, mas dá pra sentir, tic, ó, comeu? não, deixa só isso aqui, pegada, tá puxando sim, olha, ô louco, ele tá até tomando linha, que que é isso aí? você viu? salsicha de novo, ah, rapaz, achei que tava até perigo já, exatamente, é, pessoal, tá aqui pescando na pedreira, rapaz do céu, o tempo virou de uma vez, esfriou, começou a ventar, tá dando maré, então aqui é estar nos peixes, aproveitar que o vandinho pegou só um piauzinho, não, tá levando só um pra casa não, vamos soltar esse, aqui, só pra vocês pegarem, aí ó, rapaz, ele deu um mordido no meu dedo, doido, não sabia que o piau, mordeu, rapaz, aí ó, e você vai pra vida, vandinho? deixa o mar, vai embora bichinho, hoje ele não vai levar você não, hoje sim, embora, vai embora, é, eu vou virar ali, aqui tem muita onda, aqui, eminimente, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.